Não posso esquecer da minha erguinha, Pocotó Tô mandando um beijinho pra menina e pra vovó Só não posso esquecer da minha erguinha, Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, minha erguinha, Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, minha erguinha, Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma erguinha, Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma erguinha, Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó, minha erguinha, Pocotó Pocotó, aropec primatória, páculo, always mais 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 Iguinha... O jumento e o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho, aropeciewouま Pocotó, que cedera aão só